E aí minha gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Olha só, cheguei agora do trabalho e minha esposa tinha tomado um café na noite, né? Mas eu disse pra ela fazer um franguinho aqui, ó. Ela cozinhou um franguinho pra nós aqui, ó. E agora eu botei um pouquinho de azeite de oliva e temperei pra nós comer aqui tipo um xizinho, né? Na verdade é um pãozinho com frango e queijo nessa nossa chapinha aqui, né? Vou mostrar pra vocês a chapa, acho que ela já mostrou, né? Mas essa chapinha aqui a gente, ó, eu comprei pelo Mercado Livre. Essa espátula aqui faz anos que a gente tem, há muitos anos já. Mas a gente tinha comprado bem antes, quando nós tínhamos outro comércio. E daí nós assávamos alguns salgados, algumas coisas. E daí compramos essa espátula. E hoje, gente, eu vou fazer aqui esses pãozinhos com frango, com frango pré-cozido, já cozido, já, né? A quente só, bota ele só pra dar um susto, pra ficar quente, né? E botamos o queijinho por cima pra derreter, né? Daí derrete o queijo com pãozinho, maionese, come na hora, assim. É bem gostoso. E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou fazer. Aí, gente, nosso pão, o nosso franguinho, eu já botei um pouquinho de chumichure. Essa aqui é a nossa chapa, ó. Já tá untadinha, limpei ela. Ó. Nós vamos fazer ali o franguinho, ali, né? Cada porção. Eu coloco ali uma porção de cada um, né? Do franguinho ali, dá uma aquecida, bota o queijinho, abro o pãozinho, a massinha, né? Essas massinhas aqui, ó, bem gostosas. Bem na vinha. Abrando no meio, bota maionese, ketchup, mostarda, o franguinho e o queijo. Cada um come dois e já tá bem bom, né? Então, vambora, gente. Vamos fazer essa, esse lanche maravilhoso aqui e vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. No nome de Jesus, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vou deixar aqui para vocês conferirem como é que é o outro canal. Se vocês gostarem do conteúdo do outro canal, eu vou deixar embaixo, ali na descrição do vídeo, o link para vocês irem lá no outro canal e nos apoiar também, tá bom? Se inscrevendo e nos apoiando nesse outro canal, tá bom, gente? Então, confere o vídeo aí e não se esqueça que logo depois tem o videozinho da troca do kit do banheiro, tá bom? Então, bora para o vídeo, gente.